Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Mas hoje eu quero partilhar com você algo que tem afligido a minha alma algo que tem inquietado o meu coração em relação à igreja e eu já tenho compartilhado essa mensagem em outros lugares mas eu confesso para vocês que eu como pastor ando um pouco apreensivo, angustiado e até aflito com aquilo que tenho visto, ouvido por esse Brasil afora Deus me tem dado o privilégio de morar em mais de mil igrejas das mais diferentes matizes denominacionais e parece-me que este diagnóstico está presente na vasta maioria das igrejas e eu hoje gostaria de trazer esse desafio para o seu coração eu quero que você abra comigo então sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e nós vamos ler dos versos 9 a 13 Apocalipse 1, 9 a 13 está escrito eu João irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem agora capítulo 3 por favor versos 14 a 22 ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheça as tuas obras e nem és quente nem frio quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio e estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo a fim de te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas pois eu repreendo e disciplina quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e searei com ele e ele comigo ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono como eu venci sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas amém meus irmãos ocorria o ano de 54 da era cristã quando Nero assumiu o governo assumiu o governo de Roma como imperador aos 17 anos de idade e desde que esse jovem imperador assumiu o governo de Roma é que a preocupação de um período muito difícil surgiria na vida da igreja ele era um camarada louco megalomaníaco violento e devasso mandou matar sua própria mãe outros membros da sua família dez anos depois que Nero estava governando Roma exatamente no ano 64 precisamente no dia 17 de julho daquele ano este homem diz os historiadores incendiou a capital do império queria reconstruir a Roma mais bela subiu para o alto da torre de mecenas vestido de ator tangendo a sua lira assistindo de lá o espetáculo das chamas destruindo a cidade foram sete noites e seis dias de incêndio de 17 de julho a 24 de julho de 64 quando o incêndio acabou a cidade estava devastada dos 14 bairros de Roma 10 deles foram devastados os quatro bairros restantes densamente povoados por judeus e cristãos dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos e começa ali uma brutal sangrenta e cruel perseguição os historiadores afirmam que faltou madeira na época para fazer cruz tamanha quantidade de crentes que foram crucificados os crentes eram cobertos de piche amarrados nos postes queimados vivos para iluminar as ruas e as praças de Roma um verdadeiro massacre dois anos depois anos 66 explode uma rebelião dos judeus em Israel mormente em cesárea marítima porque uma sinagoga judaica fora profanada e os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel se rebelaram naquela época Roma manda para lá o general Tito para tentar resolver aquele motim aquela rebelião dois anos depois anos 68 Nery está numa situação insustentável com o senado romano o senado o depõe ele entra em crise tira sua própria vida e se mata dois anos depois anos 70 a rebelião em Israel é incontrolável o general Tito cerca Jerusalém invade Jerusalém destrói Jerusalém queima o templo de Jerusalém passa o fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora a maior dispersão dos judeus de todos os tempos desde o ano 70 até 14 de maio de 1948 quando Israel retorna ao seu território nesse mesmo ano o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu e numa festa de 100 dias de inauguração mais de 10 mil cristãos foram mortos com requintes de crueldade eles eram enrolados em peles de animais jogados nas arenas para os cães morderem para os touros prisarem para os leões esfaimados da Líbia devorarem verdadeiro banho de sangue ano de número 86 da era cristã assuma o governo de Roma domiciano chamado de segundo Nero pela crueldade com que perseguiu a igreja o primeiro imperador a rogar para si o título de senhor e deus pois foi este imperador que deportou o apóstolo João então pastor da igreja de Éfeso capital da Asa Menor para a ilha do Mar Egeu a ilha de Pátimos e vale ressaltar que a essas alturas o único representante do colégio apostólico vivo era João todos os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do senhor Jesus Cristo fechando-lhe todas as portas na terra isolando-o nessa ilha vulcânica mas quando todas as portas se fecharam para João na terra Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam não as coisas que podem acontecer eu te mostrarei as coisas que devem acontecer até nas horas mais sombrias amargas adversas Deus está no trono as rédeas da igreja estão nas suas poderosas mãos Deus nunca perdeu o controle aquele dia era um dia de domingo era o dia do Senhor quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia diz que quando João se voltou para ver quem falava com ele ele não viu quem falava com ele ele viu sete candeeiros de ouro ele viu as sete igrejas e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja mas o Cristo que João vê não é mais o Cristo angustiado com angústia mortal chorando suando sangue prostrado sobre seus joelhos daquele Getsêmani o Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado cuspido e esbordoado do sinédrio judaico o Cristo que João vê não é o Cristo humilhado vilipendiado do pretório romano o Cristo que João vê não é o Cristo que caminha carregando uma cruz pesada debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida tresloucada sangue sedenta o Cristo que João vê não é o Cristo suspensa entre a terra e os céus pregado naquela cruz o Cristo que João vê é o Cristo da glória é o Cristo vencedor é o Cristo onipotente diz o texto que seus cabelos não estavam mais cheios de sangue e poeira mas eram brancos como a neve como a lã seus olhos não estavam mais empapuçados de sangue mas eram como chamas de fogo suas mãos não estavam mais esmagadas pelos cravos mas sustentavam a igreja seus pés não estavam mais presos ao lenho mas eram como bronze polido sua voz não estava mais embargada pela sede era como voz de muitas águas e o seu rosto não estava mais desfigurado mas brilhava como o sol no seu fulgor quando João vê o Cristo da glória ele cai aos seus pés como morto e o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele diz não tema João eu sou o primeiro e o último eis que eu estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos no verso de número 13 vemos que Jesus está no meio das igrejas no meio e eu quero dizer para você com toda a convicção de fé que Jesus está no nosso meio nesta noite e é porque ele está no nosso meio nesta noite que nós estamos aqui se ele não estivesse aqui não teria sentido estarmos aqui e ele está no nosso meio não apenas de forma estática olha comigo capítulo 2 versículo 1 porque diz aí que ele não está apenas presente no meio das igrejas mas ele anda no meio das igrejas e eu quero dizer para você também que Jesus está andando entre nós nesta noite para sondar a igreja para corrigir a igreja para exortar a igreja para encorajar a igreja para fazer promessas à igreja e é um estribilho que se repete em todas as cartas em todas elas sem exceção o estribilho é este eu conheço 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 para cinco dessas igrejas Jesus vou usar a mesma expressão para igreja de Éfeso Tiatira Sardes Filadélfia e Laodiceia diz assim eu conheço as tuas obras aquilo que seu pai não sabe eu sei aquilo que sua mãe não sabe eu sei aquilo que seu marido não sabe eu sei aquilo que sua mulher não sabe eu sei aquilo que o seu pastor não sabe eu sei ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo ele conhece a nossa vida mas para a igreja de Esmirna a mais pobre igreja da Ásia Jesus usa uma outra expressão ele diz assim eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza mas tu és rico me conforta isso porque há momentos que eu estou muito aflito angustiado e Jesus está me dizendo eu conheço o que você está passando eu conheço a sua dor eu conheço os seus dramas eu conheço as suas lágrimas eu sei aquelas noites indormidas aquelas madrugadas insones aquelas horas de pavor e horror da sua alma eu sei o que você está passando a sua dor está presente diante de mim e Jesus me choca com o seu diagnóstico porque você e eu temos uma ideia do que seja uma igreja rica o que é uma igreja rica para nós uma igreja que tem muitos membros é uma igreja que tem um templo suntuoso é uma igreja que tem um orçamento robusto é uma igreja que tem muita gente influente na sociedade o que é uma igreja rico para mais pobre igreja da Ásia Jesus Cristo diz assim eu conheço a tua pobreza mas tu és rico pobre na terra rico no céu pobre financeiramente rico espiritualmente rico diante dos homens pobre diante deus esse era o diagnóstico de outra igreja a igreja de laodiceia aquela igreja tinha a melhor autoestima da Ásia aquela igreja se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma aquela igreja batia palma para ela mesma aquela igreja formava um grande coral e cantava o hino quão grande és tu diante do espelho aquela igreja dizia eu sou rica abastada não preciso de nada e Jesus Cristo olha e faz um outro diagnóstico tu és infeliz miserável pobre cego e nu o que é importante é ser rico diante dos homens é ser rico diante deus agora Jesus olha para a igreja de pérgamo e vai fazer outra avaliação outro diagnóstico e diz assim eu conheço o lugar onde tu habitas onde está o trono de satanás eu não sei exatamente porque Jesus Cristo disse isso sobre pérgamo eu só sei que pérgamo era a segunda maior cidade da ásia menor só perdia para a capital que era éfeso mas duas coisas me levam a crer que Jesus estava dizendo o seguinte primeiro quando se concorria na ásia menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano pérgamo ganhou a concorrência de éfeso e pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador como uma divindade talvez o que Jesus esteja nos dizendo é o seguinte qualquer lugar onde um homem é colocado no pedestal qualquer lugar onde um homem é venerado qualquer lugar onde um homem é aplaudido como uma divindade aí está o trono de satanás porque o humanismo idolátrico é satânico Deus não divide a sua glória com ninguém na igreja de Deus não tem espaço para a projeção humana acabamos de ouvir nesta noite uma das mais brilhantes exposições acerca do que significa ser sério e aquele a quem chamamos de senhor diz eu sou sério e eu vos dei o exemplo segundo lugar possivelmente porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio o deus da cura e o símbolo deste deus da cura deste ídolo que era adorado na Ásia Menor como deus da cura era uma serpente e é por isso que até hoje quando você vai ao seu médico você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente isso vem de Pérgamo isso vem de Esculápio isso vem do deus da cura talvez o que jesus esteja nos dizendo é que qualquer adoração a um ídolo criado forjado pela mente humana aí está o trono de satanás porque embora o ídolo seja nada gesso madeira prata bronze ouro ele tem boca mas não fala ele tem pés mas não anda ele tem mãos mas não apalpa ele tem garganta mas não sai som da sua voz embora o ídolo é nada paulo diz que o que está por trás dos ídolos são os demônios o que está inspirando a idolatria é o próprio satanás mas curiosamente onde satanás tem um trono aí deus planta uma igreja para que o nome de cristo seja adorado e seja servido jesus está andando no meio das suas igrejas e ele está andando no nosso meio nessa noite e na medida que ele anda no meio das igrejas ele vai fazendo uma avaliação fazendo elogios a umas censuras a outras há duas igrejas jesus christus não faz nenhuma censura só elogio quais igrejas esmirna e filadélfia esmirna era mais pobre filadélfia era mais fraca jesus christus diz eu conheço as tuas obras tu tens pouca força mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta e a porta que eu abro ninguém fecha e a porta que eu fecho ninguém abre para quatro igrejas jesus christus faz elogios e faz censuras para éfeso ele elogia elogia aquela igreja pelo seu zelo a palavra a verdade a sã doutrina os falsos mestres queriam invadir a igreja e o apóstolo paulo havia alertado a igreja sobre isso e os falsos mestres queriam entrar os falsos apóstolos queriam entrar e aquela igreja se manteve firme resistindo seu zelo pela verdade isso nos ensina uma gloriosa mensagem hoje porque há muitas igrejas hoje que no afã de se tornarem populares de arrebanharem pessoas mudam a mensagem substituam o evangelho por um substituto barato do evangelho pregam outro evangelho pregam uma mensagem mais palatável mas ao gosto do freguês e é preciso dizer com todas as letras que o nosso papel não é sermos populares mas sermos fiéis nós não temos o direito de mudar a mensagem para agradar as pessoas nós não fomos chamados para sermos artistas mas para sermos servos e Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade nenhuma igreja que transige com a verdade de Deus pode agradar o Deus da palavra mas Jesus se dirige a esta mesma igreja e diz assim eu tenho uma coisa porém contra ti é que tu abandonaste o teu primeiro amor e aqui me vem um grande risco porque as vezes na defesa da verdade a igreja pode perder a piedade conserva a sua ortodoxia mas perde o seu fervor conserva a sã doutrina mas perde o seu entusiasmo é ortodoxa de cabeça mas é herégeo de conduta tem fogo na mente luz na mente como dizia Jonathan Edwards mas não tem fogo no coração isso é dramático dramático talvez nas nossas chamadas igrejas históricas graças a Deus não vê heresia muito raramente você vê uma heresia pregada mas também falta fervor como dizia John Wesley aos seus alunos meus filhos ponham fogo no seu sermão ou então ponham o seu sermão no fogo falta fervor queridos falta fervor Jesus Cristo elogia a igreja de te atira porque aquela igreja agora quando escreve tem mais fé mais obras e mais amor do que lá atrás mas Jesus diz assim eu tenho uma coisa contra ti é que tu permites que esta falsa profetisa de Isabel induz o meu povo à prostituição agora preste atenção uma coisa Éfeso tinha doutrina mas não tinha amor tinha tira tinha amor mas não tinha doutrina nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade nós poderíamos ser a igreja onde o culto fosse a coisa mais gostosa de participar da cidade nós poderíamos ter uma congregação plena de comunhão de coinonia mas se nos falta a sã doutrina essa igreja também não agrada a Jesus nós não podemos separar o que Deus uniu teologia e ética doutrina e vida credo e conduta teologia e piedade Jesus elogia a igreja de Pérgamo os líderes da igreja de Pérgamo sobretudo o seu líder principal Antipas foi martirizado na igreja e diz os historiadores que dentro de um boi de bronze carbonizado está escrito aí no seu texto sobre o martírio de Antipas mas nessa mesma igreja onde tem crente morrendo pela sua fé tem gente flertando com o pecado seguindo as doutrinas de Balaão vivendo uma vida completamente compactuada com o pecado e muito amigável com o mundo isso me deixa perplexo perplexo porque numa mesma igreja que escuta o mesmo pastor que participa do mesmo conjunto que canta no mesmo coral que se reúne a mesa para participar da mesma ceia do Senhor tem crente cheio do Espírito Santo e tem gente vivendo em pecado tem gente andando com Deus e tem gente apenas imitando a fé cristã um arremedo de cristianismo Jesus se dirige a igreja de Sardes e aquela igreja tinha uma fama na cidade uma igreja viva vivada talvez o culto daquela igreja impressionasse tanta gente tem muita gente que pensa que espiritualidade é sinônimo de emoção se tiver calafrio na espinha é espiritual se sentir alguma coisa esquisita então é de Deus se tiver algum êxtase então é o Espírito Santo mas uma mensagem como a que ouvimos agora a pouca do Paulo que as vezes dá um nó na nossa cabeça e nos faz pensar a gente pensou então é o Espírito Santo e Jesus Cristo olha para essa igreja que talvez dá tanta importância a emoção ao sentimento ao êxtase Jesus Cristo diz e diz não você só tem nome que vive você está morta essa fachada aí esse verniz aí não passa de uma casca não tem realidade não tem substância não tem concretude não tem realidade mas o que me choca queridos é que Jesus é tão diferente de mim de você na análise que faz da igreja porque a visão que ele tem é diferente da minha a igreja que se diz rica Jesus Cristo está dizendo não você é pobre a igreja que diz que é pobre Jesus não você é rica a igreja que diz que está viva Jesus não você está morta a igreja que diz eu sou fraca mas eu coloquei diante de você uma porta aberta isso me leva a duas conclusões o importante não é o que você pensa a seu respeito o importante é o que as pessoas dizem a seu respeito o importante é o que Jesus diz a seu respeito Jesus não tem uma opinião sobre nós Jesus tem um diagnóstico ele conhece a nossa vida mas agora preste atenção comigo e eu queria que você voltasse sua atenção para o capítulo 3 me deter um pouquinho aqui para a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia para a igreja que deu a melhor nota para si mesma para a igreja que talvez desfrutasse da melhor reputação na cidade Jesus Cristo olha e faz um diagnóstico sombrio e não tem sequer um elogio para fazer apenas censuras a igreja de Laodiceia e eu queria olhar para esse texto sobre sobre três perspectivas dos versos 15 a 17 Jesus está fazendo um diagnóstico dos versos 18 a 20 Jesus está fazendo um apelo dos versos 21 e 22 Jesus está fazendo uma promessa e eu não sei se você já parou para perguntar porque que Jesus ouve as figuras que usou aqui nesse texto frio quente morno ouro puro vestes brancas colírio será que foi casualmente fortuitamente absolutamente não Jesus era fiel e Jesus era relevante Jesus conhecia o texto Jesus conhecia o contexto Jesus conhecia a palavra Jesus conhecia o povo Jesus conhecia o evangelho e Jesus conhecia a cultura Jesus conhecia a geografia Jesus conhecia o contexto em que aquela igreja estava e pegou todas estas coisas e tornou as ferramentas úteis para a comunicação eficaz do evangelho Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não eram feitas Jesus era oportuno talvez você tenha perguntado mas por que aquilo usou essas figuras frio quente morno temos que entender a geografia você sabe que Laodiceia ficava e fica na região chamada vale do rio Lico e neste vale há três cidades próximas nove quilômetros uma da outra Hierápolis Colossos e Laodiceia Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes era a nossa cauda as novas brasileira ali uma montanha chamada castelo de algodão de rochas brancas calcárias onde as águas brotam quentes cálidas e vão descendo naquela montanha formando piscinas e cascatas e aqueles lugares de piscinas naturais pessoas vinham e vêm até hoje para tomar seus banhos terapêuticos ali e curar as suas doenças do outro lado do rio Lico ficava Colossos curiosamente conhecida pelas suas fontes de águas frias geladas também terapêuticas Laodiceia maior cidade não tinha fontes nem de águas quentes nem de águas frias as águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas tépidas impróprias para beber impróprias para uso terapêutico Jesus pega este gancho da geografia e diz para a igreja quem dera tu fosses quente com mais água de Herápolis quem dera tu fosses frio com mais água de Colossos mas porque tu és morna com mais águas que chegam na cidade eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca porque Jesus usou a figura do ouro puro que Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor era cidade dos endinheirados Jesus está dizendo vocês se orgulham do ouro que vocês têm mas espiritualmente vocês estão pobres porque Jesus usou a figura das roupas alvas porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor Jesus está dizendo vocês se orgulham das suas fábricas de roupas mas espiritualmente vocês estão nus porque Jesus usou a figura do colírio porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor Jesus está dizendo vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos mas espiritualmente vocês estão cegos o que Jesus está fazendo um diagnóstico mas sabe o que me impacta nesse texto não é o que Jesus vê é o que Jesus não vê nessa igreja me choca isso porque a igreja que mais recebeu censura de Jesus em nenhum elogio não recebe de Jesus nenhuma censura por problemas teológicos doutrinários não tem falsos apóstolos lá não tem falsos mestres lá não tem Jezabel lá não tem doutrina de balão lá não tem os nicolaitas lá não tem os falsos apóstolos lá aquela igreja não está sendo atacada por heresias nem por falsos mestres diríamos hoje que Laodiceia seria uma igreja ortodoxa e uma igreja ortodoxa está recebendo Jesus a mais severa censura eu estou a ponto de vomitar da minha boca leia as cartas e vocês ficarão chocados não há nenhuma censura de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia havia problema moral na igreja de Pérgamo havia problema moral na igreja de Tiatira havia problema moral na igreja de Sardes nessa igreja não há nenhuma denúncia de escândalos de pecados a igreja tinha uma boa reputação diante do espelho e aos olhos da sociedade diríamos hoje a igreja de Laodiceia era uma igreja ética leia as cartas e vocês não verão qualquer denúncia de Jesus de pobreza havia pobreza em Esmirna havia pobreza em Filadélfia essa igreja é rica os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá todo mundo era rico essa igreja era próspera leia as cartas e você não verá qualquer denúncia de Jesus de problemas de perseguição havia perseguição religiosa em Éfeso havia perseguição política em Pérgamo essa igreja está em paz e eu confesso para vocês uma coisa se eu morasse lá naquela ocasião eu ia ser membro da igreja de Laodiceia era a melhor igreja a melhor igreja definitivamente a melhor igreja ela era ortodoxa ela era ética ela era próspera ela estava em paz e eu quero dizer para você em nome de Jesus nesta noite que a ortodoxia é boa necessária insubstituível eu quero dizer para você que a ética é necessária que ela é boa que ela é insubstituível eu quero dizer para você que a prosperidade é uma bênção de Deus e a maioria de nós que está aqui tem mais do que necessita para viver eu quero dizer para você que viver em paz é uma bênção mas não é suficiente não é suficiente então nos resta uma pergunta qual o diagnóstico que Jesus Cristo faz a essa igreja que tanto angustia que lhe provoca tanto desconforto só um diagnóstico só um falta de fervor espiritual e falta de fervor espiritual pode existir numa igreja ortodoxa numa igreja ética numa igreja próspera numa igreja que está em paz e eu confesso para vocês que a percepção que eu tenho é de que este é o problema da igreja evangélica brasileira falta brilho nos olhos irmãos falta entusiasmo falta paixão falta fervor falta quebrantamento falta arrependimento falta choro pelo pecado falta sede da palavra falta compromisso com oração falta encajamento na missão falta avivamento espiritual você olha às vezes você vê um marasmo marasmo há poucos dias uma pessoa me abordou depois do culto no corredor disse pastor eu não posso entender eu não posso entender um culto onde a palavra foi tão forte tão poderosa tanto quebrantamento quando você vai para o pátio da igreja o papo é outro é como é que ficou o resultado do jogo e etc e etc e etc não tem mais nada com Deus aquilo não mexeu com a vida aquilo não tocou o coração aquilo não transformou coisa nenhuma eu temo irmãos que a igreja evangélica brasileira esteja dando passos largos e decisivos rumo a secularização as pessoas aderem a igreja mas não são transformadas há muito ajuntamento mas pouco quebrantamento muita trovoada mas pouca chuva muitas folhas mas poucos frutos o índice de divórcio hoje dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja o índice de rapaz e moça que vai para a cama na época do namoro é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja a igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo hoje eu conheço igrejas protestantes históricas reconhecidas onde os presbíteros os líderes tem a confraria do charuto e do uísque eu conheço igreja onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada até de madrugada há poucos dias um pastor me disse chorando a minha denominação esse ano não batizou um crente por igreja em média durante o ano estive pregando em São Paulo há poucos dias e um pastor me disse que no seu presbitério a média de pessoas recebidas naquele ano foi um membro por igreja no ano há 15 dias estava pregando lá em Pinheiros e uma pessoa se aproximou de mim e disse pastor eu pertenço a um presbitério o reduto do conservadorismo em São Paulo e o nosso presbitério demorou 23 anos para plantar uma igreja e nós temos boas desculpas teológicas para isso preguei o ano passado nos Estados Unidos e um pastor de uma igreja conservadora me disse que no final do ano ele recebeu uma carta do secretário executivo da sua denominação na área e a pergunta que o secretário fazia aos pastores é que tipo de charuto você quer fumar que tipo de cerveja você quer beber na nossa festinha de confraternização dos pastores há 15 dias eu estive pregando num congresso em Nova York e o pastor que me levava para uma assembleia de Deus ao pregar à noite me disse pastor Hernandes no meu bairro aqui onde está a nossa igreja 11 templos estão sendo vendidos porque o povo já não vem mais para a igreja falta fervor queridos falta fervor há um marasmo há uma sequidão há um deserto há uma mesmice há uma falta de paixão de entusiasmo às coisas de Deus e nós estamos nos olhando no espelho e nos achamos nos achando o máximo quer ver uma coisa que me entristece hoje profundamente profundamente me envergonha até como pastor as nossas festas de casamento eu não sei como é que está acontecendo na sua região não mas na minha região pelo Brasil afora eu ando eu escuto os pastores aflitos com isso você faz um culto na igreja é uma bênção uma mensagem maravilhosa uma música maravilhosa você sai do culto você sai do templo vai para um cerimonial lá o pau quebra o pau quebra o pau quebra a música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais bebida alcoólica se serve todas as luzes se acendem e viram uma boate moderna e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa bêbado com as pernas bambas olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho onde foram parar ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio ou nós entraremos num processo de secularização irremediável Jesus está no meio da sua igreja ele tem um diagnóstico na sua mão eu conheço as suas obras depois desse diagnóstico Jesus Cristo tem um apelo a fazer e ele é tão maravilhoso e tão doce e tão terno que ele começa o apelo assim no verso 18 aconselhe-te eu podia mandar mas dá conselho aconselhe-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras branca para te vestires a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas e Jesus está nos dando a pista aqui aconselhe-te que tu compres de mim que tu compres de mim que tu compres de mim porque eu conheço e você também muitos pastores muitos líderes muitas igrejas e até denominações que se perderam na busca do fervor e entraram por caminhos estranhos de falsas doutrinas de experiências perigosas e se desencaminharam e Jesus está nos dizendo o seguinte o único que pode restaurar o fervor no nosso coração é o próprio Senhor Jesus nós não temos que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé nós temos que nos voltar é para Jesus é Ele quem aquece o coração quando aqueles discípulos de Emmaus tiveram um encontro com Jesus e os seus olhos foram abertos o coração aqueceu que quando os olhos se abrem e o coração aquece também os pés se apressam e quando os olhos se abrem e o coração aquece e os pés se apressam os lábios se abrem para dizer que Jesus reina que Ele está vivo e que Ele é o Senhor a razão da nossa vida quando chega no verso 19 Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar e diz assim eu repreendo e disciplino a quantos amo e tem hora queridos que pregar sobre esse texto constrange profundamente profundamente porque Jesus está pegando muito pesado muito pesado essa mensagem não é politicamente correta ela não é popular não é que a gente mensagem que o pregador recebe um tapinha nas costas na porta da igreja mas sabe por que Jesus está pegando pesado comigo com você porque Ele está dizendo o seguinte eu não desisto de você eu não abro mão da sua vida eu não fui para a cruz eu não morri eu não ressuscitei para gerar um crente apático insosso morno vazio insosso sem sabor Jesus Jesus Cristo foi ao céu e enviou o seu espírito para que você e eu fôssemos cheios do seu espírito revestidos com o poder o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e não é admissível que você e eu vivamos uma vida fracassada medíocre pobre rasa insossa vazia morna espiritualmente por isso Ele tem uma ordem a dar ser pois zeloso e arrepende-te muda a tua vida muda a tua conduta quando chega o verso 20 docemente Ele se apresenta outra vez diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei se arei com ele e ele comigo e o que mais me choca nesse texto sabe o que é? é que a igreja de Laodiceia era narcisista ela se bastava a si mesma ela era um fim em si mesma tudo acontecia com ela por meio dela e para ela ela se reunia porque gostava ela cantava porque gostava ela pregava porque gostava ela ofertava porque gostava ela fazia tudo porque ela era o centro de todas as coisas e Jesus do lado de fora ainda que Jesus nos convide a sear com ele é um milagre mas que ele queira sear conosco é graça é graça e a única maneira do coração aquecer é assentar-nos com Jesus é termos intimidade com Jesus é conhecermos a sublimidade do conhecimento de Jesus é experimentarmos a beleza a santidade a glória do excelso filho de Deus por isso depois deixa pelo ele vai fazer a promessa e no verso 14 ele diz porque ele tem competência para fazer a promessa estas coisas diz o amém não tendo ninguém maior do que ele para fazer o juramento ele é o próprio juramento ele é o amém ele é a última palavra de Deus ele é a testemunha fiel e verdadeira porque o que ele fala ele cumpre o que ele faz ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo e ele é o princípio da criação de Deus porque foi ele quem trouxe tudo a existência sem ele nada do que foi feito se fez e se ele do nada criou todas as coisas ele é poderoso também para restaurar o fervor espiritual no seu e no meu coração e a promessa é esta no verso 21 ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono como eu venci e sentei com meu pai no seu trono preste bem atenção na transição do verso 20 para o verso 21 ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono quem se assentará publicamente com ele no trono quem assentou-se com ele intimamente à mesa por isso Jesus Cristo diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas meus irmãos em julho de 2011 eu fui visitar essas igrejas caminhei por todas essas cidades parei em todos os lugares e eu confesso a vocês que algumas vezes eu chorei bastante porque essas sete igrejas estão mortas literalmente mortas apenas escombros pedras reviradas muita poeira vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado nessa mesma região não tem hoje um por cento de crentes em Cristo Jesus sabem por que essas igrejas morreram porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas olha para a Europa o velho continente berço do protestantismo onde aconteceu a reforma do século 16 movimentos puritanos movimentos moráveis movimentos pietistas as missões modernas os grandes avivamentos históricos hoje a Europa é um continente pós cristão eu estive o ano passado pregando em Genebra aquela cidade que já foi considerada uma maquete do reino de Deus na terra hoje não tem vestígio de cristianismo em Genebra o ano passado estava pregando em Londres e um pastor me disse com lágrimas nos olhos pastor Hernandes a Inglaterra hoje não é mais a terra de João Wesley de George Whitefield a Inglaterra hoje não é mais a Inglaterra de William Cary de William Will Will Force a Inglaterra hoje não é mais o país de Charles Raden Spurgeon de Charles Ryle a Inglaterra hoje não é mais o país de Mark Lloyd Jones e de John Stott a Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins o patrono dos ateus os nossos tempos estão sendo vendidos e transformados em boates em museus em mesquitas muçulmanas sabe por que que as igrejas estão morrendo na Europa porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas olha para a América do Norte onde você tem tantas chamadas dead churches igrejas mortas templos enormes vazios denomações inteiras capituladas rendidas ao liberalismo e os seminários que formaram teólogos pastores missionários que abençoaram o mundo hoje estão gerando morte denominações inteiras perdendo centenas milhares de membros todos os anos todos os anos todos os anos denominações que no obstante preservem ortodoxia estão minguando você entra na igreja e vê algumas cabecinhas brancas mas a juventude já foi embora da igreja porque embora conserve a ortodoxia perderam o fervor como disse para vocês apenas num bairro de Nova York onze templos vendidos porque não tem mais gente para frequentar sabe porque as igrejas estão morrendo na América do Norte porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas olha para o Brasil queridos olha para o Brasil onde você já tem denomações captuladas ao liberalismo perdendo membros ano após ano minguando paradas estagnadas onde você tem outros redutos lotados lotados multidões e multidões mas não tem evangelho mas não tem boas novas mas não prega sobre arrependimento mas não se prega sobre justificação pela fé não se prega sobre regeneração não se prega sobre as glórias por vir olha para as denomações que embora algumas conservem a ortodoxia mas perderam o fervor perderam o entusiasmo meus irmãos a cada três gerações uma igreja pode correr o risco de entrar num processo de secularização aquela geração aquela geração que nasceu lá no Egito morreu no deserto aquela segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida mas aquela geração que nasceu na terra prometida a terceira geração já não conhecia Deus mais talvez os nossos avós foram mais crenças que os nossos pais talvez os nossos pais foram ou são mais crenças do que nós talvez nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos se Deus não tiver misericórdia os nossos netos podem herdar uma igreja fria apática secularizada a minha oração e o clamor da minha alma é que Deus nos desperte é que Deus nos inflame é que Deus nos aquece é que Deus nos traga de volta a pureza do evangelho a beleza do evangelho a glória do evangelho que nós não nos contentemos apenas em defendermos a ortodoxia mas que nós tenhamos o coração cheio de fogo que a igreja se proste para buscar a Deus experimentar um poderoso reavivamento espiritual para que a igreja ainda que pareça hoje em alguns lugares como um vale de ossos secos Deus possa soprar com o seu espírito tirar as cinzas acender as brasas e levantar um fogo santo que Deus tenha misericórdia de nós que Deus restaure a nossa sorte amém vamos orar juntos queridos vamos orar juntos se você quiser vir aqui a frente orar comigo tiver liberdade de fazer isso pode vir vamos buscar a Deus vamos orar juntos vamos orar juntos vamos orar juntos oh Deus bendito Deus de toda graça nós precisamos de ti Deus nós precisamos de ti nós não queremos viver os dias da nossa vida sem experimentar verdadeiramente a plenitude do evangelho na nossa vida não queremos apenas olhar pelo retrovisor e ver as maravilhas que tu já fizeste no passado tu és o mesmo Deus faz de novo Senhor faz de novo Deus visita tua igreja restaura tua igreja reaviva tua igreja levanta aqueles que estão caídos inflama os que estão frios renova os que estão desanimados apruma os que estão frouxos da fé e dá vigor a tua igreja para que ela viva na plenitude da tua graça sendo a igreja santa pura vigorosa ousada comprometida e fiel manifesta a tua glória Senhor e restaura a nossa sorte em nome de Jesus para a glória de Jesus Aleluia Amém Graças a Deus Deus abençoe amados em nome de Jesus Palavra da Verdade a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes